Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a posição dos 101 melhores cartões do país. Pois é, já falando dos 20, dos 40, dos 60, dos 80, chegou ao 101 e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Sem muitas delongas, vamos direto à posição 81, fica por conta do Decolar Visa Platinum, anuidade 552, acúmulo de pontos de 2 a 3 pontos por dólar gasto, pontos vão direto ao passaporte Decolar. Nunca expira os pontos, salavip não há, 3 pontos por dólar gasto em compras no exterior ou em compras na Decolar. Status explorador no programa Passaporte Decolar. Na posição 82, fica por conta do Santander Elite Visa Platinum, anuidade 558 reais, acúmulo de pontos 1,5 pontos por dólar gasto expiram em 3 anos. Salavip não há, anuidade grátis para gastos acima de 2 mil por mês para correntistas e 5 adicionais grátis. Na posição 83, fica por conta do Santander Elite Mastercard Platinum, anuidade 558 reais, acúmulo de pontos 1,5 pontos por dólar gasto expiram em 3 anos. Salavip não há, anuidade grátis para gastos acima de 2 mil por mês para correntistas, 5 cartões adicionais grátis. Na posição 84, fica por conta do Santander The Free Mastercard Platinum, anuidade 624 reais, acúmulo de pontos 1,5 pontos por dólar gasto expiram em 3 anos. Salavip não há, 5 cartões adicionais grátis. Na posição 85, fica por conta do Itaú Personality Mastercard Platinum, anuidade 479 reais, acúmulo de pontos 1,5 pontos por dólar gasto expiram em 3 anos. Salavip não há, anuidade grátis com 150 mil em investimentos. Na posição 86, fica por conta do Ourocard Visa Platinum, estilo anuidade 498 reais, acúmulo de pontos 1,5 pontos por dólar gasto expiram em 3 anos. Salavip não há. Na posição 87, fica por conta do Banco do Nordeste Visa Platinum, anuidade 430 reais, acúmulo de pontos 1,5 pontos por dólar gasto expiram em 2 anos. Salavip não há, pontos podem ser transferidos para Alivelo. E também, na posição 88, fica por conta do Porto Seguro Visa Platinum, anuidade 624, acúmulo de pontos 1,5 pontos por dólar gasto expiram em 2 anos. Salavip não há, anuidade grátis para gastos acima de 4.800 por mês ou 50 mil de investimentos, 6 cartões adicionais grátis. Na posição 89, fica por conta do Porto Seguro Mastercard Platinum, anuidade 624, acúmulo de pontos 1,5 por dólar gasto expiram em 2 anos. Salavip não há, anuidade grátis para gastos acima de 4.800 por mês ou 50 mil em investimentos, 6 cartões adicionais grátis. Na posição 90, fica por conta do Itaú Personality Visa Signature, anuidade 539 reais, acúmulo de pontos 1,5 por dólar gasto expiram em 3 anos. Salavip não há, anuidade grátis com 150 mil em investimentos. Na posição 91, fica por conta do Ouro Cardielo Grafite, anuidade 460, acúmulo de pontos 1,4 por dólar gasto expiram em 3 anos. Salavip não há, anuidade grátis para gastos acima de 6 mil por mês. Na posição 92, fica por conta do Santander American Express Gold, anuidade 550, acúmulo de pontos 1,2 pontos por dólar gasto. Nunca expiram. Salavip não há grátis, mas existe, através do Lounge Bud, acessos pagos. Pontos podem ser resgatados para o Esfera ou Membership Rewards. 93 é a posição do Santander Advantage Mastercard Platinum, anuidade 552 reais. Acúmulo de pontos de 1,5 a 3 mil por dólar gasto, vão direto para o Advantage. Nunca expiram. Salavip não há. 2,5 mil por dólar gasto para compras no exterior, 3 mil por dólar gasto em compras na American Airlines. 50% de desconto na anuidade para correntistas. Dois cartões adicionais grátis. Na posição 94, fica por conta do Itaú Azul Visa Gold, anuidade 438, acúmulo de pontos 1,7 a 2 pontos por dólar gasto. 2,55 pontos para o Clube TudoAzul até 31 de março, podendo ser prorrogado. Pontos vão direto para o TudoAzul e expiram em dois anos. Salavip BRB com Work e Congonhas e Azul Loud. Na posição 95, fica por conta do Itaú Mastercard Gold. Itaú Mastercard Gold, anuidade 438, acúmulo de pontos 1,7 a 2 pontos por dólar gasto. 2,55 pontos para o Clube TudoAzul até 31 de março de 2003, podendo ser prorrogado. Pontos vão direto ao TudoAzul, expiram em dois anos. Salavip não há. Anuidade grátis para gasto, acúmulo de 2 mil por mês. Status azul topazio, 10% em todo o site do Voos da Azul. Na posição 96, fica por conta do Itaú Latam Pes Visa Gold. Anuidade 438, acúmulo de pontos de 1,6 por dólar gasto. 2,7 pontos por dólar gasto no Clube Latam Pes até 31 de março. Expiram em dois anos, pontos vão direto ao Latam Pes. Salavip não há. Anuidade grátis para gastos, acima de 2 mil por mês. Na posição 97, fica por conta do Itaú Latam Pes Mastercard Gold. Anuidade 438, acúmulo de pontos 1,6 pontos por dólar gasto. 2,7 pontos por dólar para a Clube Latam Pes até 31 de março. Expiram em dois anos, pontos vão direto para Latam Pes. Salavip não há. Anuidade grátis para gastos, acima de 2 mil por mês. Na posição 98, fica por conta do Santander Gol Smiles Visa Gold. Anuidade 390, acúmulo de pontos 1,8 a 2,8 pontos por dólar gasto. 3 mil por dólar gasto no Clube Smiles ou Diamante até 31 de março. Milhas vão direto para Smiles. Milhas vão direto para Smiles. Expiram em três anos. Salavip não há. 2,8 pontos por dólar em passagem da Gol. Prioridade no barco da Gol. Na posição 99, fica por conta do Banco do Brasil Smiles Gold. Anuidade 428, acúmulo de pontos de 1,8 a 2,8. 3 mil por dólar gasto no Clube Smiles ou Diamante até 31 de março. Milhas vão direto para Smiles. Expiram em três anos. Salavip não há. 2,8 mil por dólar gasto em passagem da Gol. Prioridade no embarque. Na posição 100, chegamos ao Bradesco Boa Smiles Visa Gold. Anuidade 514, acúmulo de pontos 1,8 a 2,8 mil por dólar gasto. 3 mil por dólar gasto no Clube Smiles ou Diamante. Milhas vão direto para Smiles. Expiram em três anos. Salavip não há 2,8 mil por dólar gasto em passagem da Gol. Prioridade no embarque. E chegamos então no último cartão. Na posição 101, é a Ourocard Mastercard Platinum. Estilo. Anuidade 536, acúmulo de pontos 1,3 pontos por dólar gasto. Expiram em três anos. Salavip não há. E em primeiríssimo lugar, fica por conta do BRB Business Infant Ducks de metal. Com a maior pontuação do país. Sete pontos internacional e cinco pontos nacional. Pontos que nunca expiram. Salavip limitado no lounge aqui. Dragon Pass, Priority Pass, Co-Work e também VIP Club. São as salas VIPs do Ducks. Além disso, o cartão te dá quatro cartões adicionais inteiramente grátis, já atualizados em março de 2003. A partir do dia 11 de março de 2003, com quatro cartões adicionais inteiramente grátis. Três pontos por cada real gasto. Quando curta aí, dando ao Ducks o maior cartão do país e um dos maiores do mundo. Com tantos benefícios que o Ducks tem, é difícil algum cartão brasileiro superar o Ducks. Portanto, chegamos aos 101 cartões do país em 2003. Os melhores, bem classificados. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.